Eu quero, eu quero, eu quero Quase aqui não sei, a roupa no corador Quase aqui não sei, a roupa no corador Meu Deus, onde eu vou ficar? Quase aqui não sei, a roupa no corador Meu Deus, onde eu vou ficar? Quase aqui não sei, a roupa no corador Quase aqui não sei, a roupa no corador Meu Deus, onde eu vou ficar? Quase aqui não sei, a roupa no corador A roupa do corador Meu Deus, onde eu vou parar? A roupa, meu Deus, onde eu vou parar? A roupa, meu Deus, onde eu vou parar? Sou mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral